A janela de transferências fechou hoje no dia 3 de agosto e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre os últimos movimentos do Internacional fora de campo porque tiveram duas novas contratações para a categoria de base. Eu quero te falar quem é Ariel Soares, jogador que vem do Flamengo e foi destaque da Libertadores do ano passado do Sub-20 e também quero te falar sobre um outro zagueiro de 19 anos que o Inter trouxe que já atuava no time principal do seu clube e chega para reforçar a categoria de base. Além disso também eu quero te trazer mais informações do Inter sobre esses últimos dias de janela de transferências e bastidores agora do jogo contra o Corinthians onde o técnico Eduardo Cudê deve colocar uma equipe mista ou até mesmo reserva para o cronfronto. Então só antes de começar o vídeo, roda a vinheta! Bom dia colorados! Na verdade boa noite! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Agora sim de volta aqui depois dessa viagem mais de 22 horas ida e depois mais 22 horas de volta para Buenos Aires agora aqui voltando ao normal para trazer as principais informações do Inter para ti. Então só antes de começar esse vídeo eu peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso eu também quero te falar que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tu encontra a Betano que é a maior casa de apostas do Brasil que patrocina o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e a Betano caso tu utilize o cupom CANALTN tu ganha um bônus de até 500 reais no teu primeiro depósito e além disso tu colocar mais, no mínimo, 50 pila tu vai ganhar mais 50 em apostas grátis. Então não perde tempo e agora mesmo e aposta na Betano que é a maior casa de apostas do Brasil. Para tu apostar já nesse jogo do Inter nesse fim de semana, tem rodado o Campeonato Brasileiro para tu poder apostar, tem uma múltipla legal que dá para fazer. Então não perde tempo e aposta na Betano que é parceiraça aqui do canal TN, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Inter. Aqui nesta quinta-feira o Inter que treinou no CT Partigante, o Inter que se reapresentou na quarta-feira. Os titulares fizeram apenas uma caminhada em volta do campo, depois foram para a academia, só trabalhar no campo reservas não relacionadas. Nesta quinta-feira o mesmo aconteceu, os titulares não foram para o campo, ficaram na academia fazendo trabalho regenerativo e os reservas não relacionadas foram ao campo. O que a gente tem de tendência quando a gente escuta esse tipo de informação? Que o Inter vai colocar um time reserva contra o Corinthians. A tendência é que em função do desgaste físico, e o próprio Eduardo Cudê na entrevista coletiva lá contra o River Plate, lá no Monumental de Nuis, já disse que a equipe sofre muito com o desgaste físico, disse que é uma equipe que consegue durar no máximo 60 minutos, e a gente viu isso muito bem no Monumental. O Inter estava jogando bem ali, no primeiro tempo o Inter foi muito bem, segurou o River, não teve problemas, conseguiu abrir o placar, criou ali uma situação que pudesse dar perigo ao River Plate, o Universo dança ali de bola parada. E na segunda etapa a gente viu um time completamente diferente, um time totalmente cansado. E é isso que o Eduardo Cudê pretende mudar agora nas próximas semanas. E como que ele pretende mudar tudo isso? Pois bem, a ideia é preservar os reservas, os titulares, na verdade, contra o Corinthians. Ou seja, jogadores como Enervalência, Lampatrick, Charles Arangues, Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Vitão, jogadores que estão com uma alta minutagem, devem ganhar alguma folga dentro do banco de reservas. Não significa que eles não serão relacionados, mas ficarão no banco. Com tudo isso, a tendência é que jogadores como Maurício, Pedro Henrique, Bruno Henrique, Gabriel, Rômulo, Nico Hernandes, até o próprio John. Esse jogador, Luiz Adriano, esses jogadores devem ganhar espaço no time titular. E a tendência é que o Cudê arme um time, realmente reserva contra o Corinthians, visando o jogo da próxima terça-feira no estádio Ibera-Rio, contra o River Plate, com expectativa para 50 mil colorados. Pelo menos essa é a tendência de momentos, é isso que eu posso passar para vocês, já que o normal seria hoje os titulares treinar dentro do campo e isso não aconteceu. Vamos ver agora o treino da sexta-feira. Além disso, falando exatamente sobre janela de transferências. A janela de transferências, para quem não sabe, fechava hoje, dia 3 de agosto, até as 1h59 da noite. O Inter ainda tentava a contratação de dois jogadores. Gustavo Henrique, zagueiro do Fenerbahçe da Turquia, e também até mesmo o Ilharão, também do Fenerbahçe da Turquia. Só que o Inter fez todos os esforços para tentar a contratação dos jogadores, porém o principal empecilho era que o Fenerbahçe, assim como eu te explicado anteriormente para vocês, só gostaria de vender os jogadores e não o empréstimo. E com isso o Inter não conseguiu finalizar essas contratações, e o Inter termina essa janela de transferências, com Bruno Henrique, Sérgio Rochê e Nervalência, que foram os três reforços que vieram agora nessa metade temporada. Mas eu quero deixar muito bem claro para vocês, que o Inter ainda pode contratar jogadores, só que tem que ser em uma específica situação. Jogadores que ficaram livres no mercado até o dia 3 de agosto, até hoje. Vamos imaginar que todos os jogadores que estão sem clubes, que já estavam sem clubes, ou que restringiram seus contratos no dia de hoje, estão livres, e esses jogadores ainda podem vir ao Internacional até o dia 15 de setembro. Então, a gente tem jogadores como Luciano Vieto, Roberto Pereira, Alex Sanches, Luiz Gustavo, Bruno Pérez, esses jogadores que estão livres ainda podem se tornar novos reforços do Inter. O Inter poderia contratar esses jogadores. Até o momento dentro dos bastidores não se fala nada sobre essa possibilidade, mas essas duas chances existem. É o único meio de contratação que o Inter ainda pode fazer, e até o dia 15 de setembro, tá bom? Bastando agora para mais informações, eu quero te falar agora sobre duas contratações, apesar do profissional o Inter não ter feito, duas contratações que o Inter fez na categoria de base. A primeira foi de um zagueiro de 19 anos de idade, que atuava na Série D na equipe principal do Mirassol, que é nada mais, nada menos, que é o zagueiro Renato Rossi, de 19 anos de idade, né? 2004, é um zagueiro que chega aí para suprir essa demanda do Inter da equipe sub-20. O Inter não tem bons zagueiros no sub-20. Os dois zagueiros ali que eu vejo hoje do Inter, que é o Samuel I, não acho um tão bom zagueiro assim, né? O Everton também, que é outro zagueiro, também não acho tão interessante, então acho que o Renato Rossi, ele chega inicialmente para suprir essa lacuna dentro do sub-20 do Inter, porque o Inter não tem bons zagueiros na sua base, não tem zagueiros tão promissores assim. Além desse zagueiro que veio no Mirassol, acho que a principal contratação para a base aí sim, é o Ariel Soares, que é um jogador que foi destaque no passado na Libertadores sub-20 pelo Orense do Equador, e é um jogador de 19 anos de idade que estava no Flamengo, ele saiu do Flamengo e chega por empréstimo agora ao Internacional, o Inter tem a opção de compra nesse jogador, ele chega emprestado do próprio Flamengo, e foi aí mais um jogador estrangeiro que chegou ao Internacional, Ariel Soares, um destaque dentro do seu país local, dentro do Equador, que tem como principal empresa o Del Valle, que vem fazendo diversos craques nesses últimos anos, e a partir de agora o Inter traz aí um jogador que estava no Flamengo, para o Flamengo liberar esse jogador para o Internacional, para o empréstimo a princípio, ele não deve ter dado muito certo por lá, mas a ideia é tentar ver se esse jogador vale a pena, ele é um atacante de lado de campo, tem 19 anos, ou seja, teoricamente na próxima temporada ele já completa 20 anos e tem que subir ao profissional, então é uma situação que pode acontecer dentro do Inter, e o Inter que pode vir a comprar esse jogador no final da próxima temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificações, volto logo mais com novas informações, quero dizer também que a parte agora do canal volta ao normal, com dois vídeos ao dia, um vídeo pela manhã e outro vídeo pela tarde, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!